Mara Pavanelli! Puxa, legão, a rocha metalera Mais gostosa do Brasil Essa família é melhor Não venha me dizer o que eu devo fazer Não venha me dizer o que é melhor pra mim É que eu e você não tem mais nada a ver Você pode até sentir amor Mas você nunca me deduzou Quando eu estou ao seu lado Nem parece que é meu namorado Quando estou com outro alguém Você me prende e me faz de refém Não me quer, não me quer E não me deixa pra ninguém Não me quer, não me quer E não sou com outro alguém Não me quer, não me quer E não me deixa pra ninguém Não me quer, não me quer E estou chamando outro alguém Dia 6 de setembro, garota, safada lá no Ibatu, hein? É metano É o Marcos Abelha Quer ser feliz, quer estar na mídia Quer ter medo de rir, que anda com o Chiquinho 2 Não venha me dizer o que eu devo fazer Não venha me dizer o que é melhor pra mim E eu e você não tem mais nada a ver Você pode até sentir amor Mas você nunca me deduzou Quando eu estou ao seu lado Nem parece que é meu namorado Quando estou com outro alguém Você me prende e me faz Não me quer, não me quer E não me deixa pra ninguém Me deixa chamar um outro alguém Não me quer, não me quer E não me deixa chamar um outro alguém E não me quer, não me quer